Oi meninas! Enfim, chegou a caixinha da Petit Box da Alice, ela chegou ontem, eu já abri, já olhei tudo, amei. Vou mostrar pra vocês então. Esse aqui é o tema da caixinha desse mês, de verão. A caixa veio diferente do mês passado, ela é de duas cores, né? A caixa é amarela, com a tampa laranja. Eu achei bem legal, achei lindo o desenho também dela e amei as coisinhas que vieram dentro. Então, logo que eu abri, a primeira coisa que veio foi essas etiquetinhas com o nome da Alice. São adesivos, né, pra colocar, diz assim, pra botar em calçados, objetos, etc e tal. Então, veio bem assim, ó. Aí, aqui os adesivos, e aí veio essa película pra colocar por cima dos adesivos, que é pra... Diz aqui que é um material de super qualidade, que é resistente a baixas temperaturas, a prova d'água e resistente também a altas temperaturas. Então, eu colo esse, boto esse pra ficar bem resistente. Então, gostei bastante, porque como a Alice vai pra escola, é o ano que vem, quando eu volto a trabalhar, é bom pra mim colocar o nomezinho nas coisinhas dela. Então, amei. Aí, veio também o folhetinho da marca Tag Lab, né, explicando como é que funcionam as etiquetas, e mais esse aqui falando sobre o site. Eu vou entrar no site depois pra ver, porque eu gostei e o material parece ser de boa qualidade mesmo. Então, tô louca pra colar nas coisinhas da Alice. Aí, a caixinha vem assim, no mês passado, por ser desivinho assim. Aí, eu já abri, e ela está recheadinha de coisas. Então, veio uma unidade dessa fralda aqui de banho, que é no tamanho SP, que é equivalente a 7 a 12 quilos. Então, eu acho que pro mês que vem, quando a gente for pra praia, já vai dar pra usar na Alice. Talvez ela tome um banho de piscina e eu coloque essa fraldinha, vamos ver. Mas eu já conheço essa marca de fralda, eu sempre comprei pros meninos, né. Então, é uma marca boa, eu gosto. Aí, gente, olha que coisa mais linda que veio. Esse copo de treinamento da Nuke. Ele diz aqui que é de bico em silicone, anti-vazamento, e é pra partir de 6 meses. Então, a Alice já vai usar o ano que vem. E eu já tinha olhado esse modelinho aqui, ele é em torno de 40 reais. Então, valeu muito a pena essa Petite Box, só por causa desse copo. Aí, veio também esse repelente da Hugs Turma da Mônica, que também é pra bebês a partir de 6 meses. Com certeza, eu vou usar na Alice, porque eu usei nos meninos, né. E ele tem um cheirinho bem agradável, eu gosto muito. Então, fiquei bem feliz que veio um pra Alice também. Aí, veio também esse sabonete pras mãos, né, da Detol. Eu nunca comprei essa marca, mas todo mundo me disse que é muito bom. Então, com certeza, isso aqui é pra mim usar, eu acho, né. Então, eu gostei. Tô louca pra testar, pra botar no meu banheiro. Aí, veio essa pelúcia. Olha que coisa mais linda pra mim botar no quarto dela e controlar o tamanho. Olha que coisa legal pra criança interagir, porque o bichinho, né, vai marcando conforme ela vai crescendo, vai modificando. Muito legal, eu achei lindo, eu nunca vi um modelo desses de pelúcia pra vender, eu só sempre vi de papel ou adesivo. E eu amei. Olha só, pessoal, amei, 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 amei. E é da marca KID. KID, pelos coletinhos que eu tava lendo aqui, KID é uma marca de calçados. Então, acho que foi eles que mandaram nos Petite Box. Aí, veio uma amostrinha desse protetor solar, fator 50, da Copertone Babies. Eu nunca comprei ele, mas eu já vi a venda. Mas, eu tava lendo aqui, que também é a partir de seis meses. Então, a Alice não vai poder usar ele agora na praia. Mas, eu posso usar nos meninos, né, porque eu achei um tamanho bem bonitinho pra colocar na bolsa de ir pra beira da praia. E, então, daí não preciso carregar o patão grande, né. Então, eu gostei. Aí, veio também esse prendedor de brinquedo. Aí, aqui no folhetinho explica que é pra prender os brinquedinhos na cadeira do carro, né, no berço. Enfim, prender onde você quiser. E tem essa estampinha de corujinha, achei bem legal. Eu nunca tinha pensado nisso, em ter um cordãozinho, assim, pra pendurar os brinquedinhos. Gostei. A marca é Amarra Dini, Mini Dini, alguma coisa desse tipo. Então, veio um desse, com certeza eu vou usar. Gente, a caixa veio mega cheirosa, que nem a do mês passado. E eu tava tentando descobrir por que ela tava cheirosa. Então, quando eu cheguei no finalzinho dela, eu achei isso aqui, que é um sachê perfumado da marca Aquaroma, linha Baby. E é maravilhoso. E aqui nas instruções diz que posso botar no armário, gavetas, veículos, embalagem de presente, bolsas, sacolas, etc. Com certeza eu vou botar no roupeiro da Alice. E tem um cheirinho muito, muito bom isso aqui. Também, nunca vi isso aqui à venda, mas gostei muito de ter recebido um. Veio também esse CD de música, também da marca Kid, aquela dos calçados, a mesma que mandou a Pelúcia, né? E vem 10 faixas de músicas infantis. Como eu sou professora, claro, eu conheço todas. Mas, eu tinha uns CDzinhos, assim, dos meninos, mas no meio da mudança eu não achei eles ainda. E eu acho muito, muito importante botar música pro bebê escutar. Então, gostei de ter vindo um pra Alice. Aí, os folhetinhos, né? Do protetor. E esse aqui veio um folhetinho do calçado, só que em vez de ser um, tipo, não é uma propaganda. Aqui vem dicas de como usar os calçados conforme os meses. Achei bem legal, eu não li ainda, mas já tô louca pra ler, pra ver as dicas que a Kid mandou pros bebês. E veio também um cupãozinho de desconto pra mim dar pra uma amiga que diz Mamãe, obrigada pela confiança, trabalhamos sempre pra levar pra você o melhor. Apresentei uma amiga com código de 10% de desconto. Com certeza, eu vou dar pra uma amiga minha que tem bebezinho também. E eu acho que ela vai amar também assinar a caixinha. Então, acabou. Foi isso que veio e eu amei a caixinha. Então, vamos contar quantas coisas vieram? Então, um, dois, três, quatro, Cinco Seis Sete com os adesivos E, bem, eu não sei se isso aqui é amostra, eu contaria oito com o CD Esse eu não contaria, porque é uma amostrinha E talvez contaria nove, então Então, nossa, veio muita coisa Com certeza, valeu muito a pena essa caixinha Eu já tô mega ansiosa pela de dezembro, louca, pra saber o que eles vão mandar de presentinho De Natal pra minha princesinha E, bem, é isso então, meninas Super beijo Até o próximo vídeo E se vocês gostaram da nossa caixinha Deixem seus comentários Que eu vou amar ler Até a próxima Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí O que é isso?